Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Mult é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Mult! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo... Mais um vídeo do canal. Ô louco meu, tô até falando errado. Tanto tempo que eu não falo esse texto. Opa! Já tem aqui dois na B, moleque. Já peguei um, já voltei. Vamos que vamos. Vamos tentar pescar o meio aqui alguém. Bora meu filho, é a carinha aí. Isso, isso. Cabeça na bala, bala na cabeça. E é nóis. Isso garoto. Isso aí moleque. Isso aí, movimentação na brotheragem mesmo. Agora tem um fundo ar já lá marcando. Então vamos ficar aqui no meio. Os caras já estão chegando na base dele. E é nóis. Opa. Opa. Tem aqui. Peguei quatro, moleque. Peguei quatro pra começar o Lele. Vamos começar mesmo na brotheragem mesmo, velho. Vai, vai, vai. Passa, passa. Ninguém. ICB. ICB, certeza time. Passa mais um. Passa mais um. Tem que ficar mirado mesmo. Porra, velho. Vamos deixar os caras... Vamos deixar os caras entrar. Porra, eu tô ceguinho, viu? Não é saber aqui. O cara tá na janela aí. Tá marcando o que aí, bebê? Água. O moleque falou água. Vamos ver se a cal tá certa. Ninguém, ninguém. É a A, moleque. É a A, moleque. Fala lá. Opa. Peguei. As caixinhas tu sabe, né? Ah, velho. Sabia que tinha uma ali. Fiquei até sem palavras. Chaka aqui. Vamos pro Chaka. Matei o Lenay que lindo, não, filho. Não funciona assim, não, velho. Funciona assim, não. Não funciona assim, não. Não mete a cara aí, não, bebê. Não mete a cara aí, não, bebê. Fica, time. Fica junto, Chamer. Fica, Chamer. Chamer, John. 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 Chamer. Opa. Já entrou. Moleque já entrou. Tem inimigo aqui, time. Tem inimigo aqui, Chamer. Desper. Desper. Deixa entrar. Deixa entrar. Vamos lá. Vamos fazer a brotheragem da marcação. Isso. Tem mais ninguém. Tem mais ninguém. Opa. Flash. Flash. Vai, vai, vai. Mete a cara aí, moleque. Olha o meio, olha o meio, moleque. Eita, que granada ridícula. Ah. Como é que falou? Ah. Um varanda, menos 6,3. Opa. Tá ali a bundinha da cara. Onde? Onde? Fala, meu filho. Fala. Cacho. Opa. Tá ali. Peguei. Peguei. É nóis. É nóis. É nóis. Dois a um. Oito barra um, moleque. Vamos que vamos. Eu tenho que ganhar essa, porra. Essa aqui eu vou subir pra caralho. Primeiro pra... Cheguei. Engasguei. Primeira partida do dia, filho. Vamos lá. Vamos lá. Fica na marcação aqui. Sou de a boy. Sou de a boy. É o nome do cara. Ó. O nome do cara bonito pra caralho. Opa. O cara chamou a marcação. Chamou a marcação pra ele. Eita. Isso, moleque. Isso, moleque. Pega ele. Beleza. Show. Olha o ativo. Olha o ativo. Opa. Passou ali. Isso não. Ninguém. E-mail. Estão trocando ali. Eita, porra. O time todo tá na A. Ninguém. Ah, moleque. Olha a bala que os caras me deu, véi. Porra. Que bala. Bora fundar comigo aqui, sou de a boy. Vem fundar comigo aqui, sou de a boy. Ô, véi. Vem, vem comigo, bebê. Vem comigo, ó. Vem com a vaca, ó. Ninguém. Ninguém. Vamos ver. Acho que foi tudo varanda, véi. Nem vi, mas acho que foi tudo varanda. Isso. Fique esperando mesmo. Fique... Fique esperando mesmo, moleque. Fique esperando mesmo. Acho que foi varanda. Eita, que granada foi essa, meu Deus. Opa, boa, moleque. Boa. Boa, time. Nice, moleque. Boa, 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 boa. Agora eu nasci pro B, vou marcar o B. É isso aí, galera. Se você gosta dessas gameplays aqui de ranked, não esquece de deixar o seu like aí, cara. Eu tô quase voltando a jogar de vera. Jogar de vera. Peguei um. Passa não, filho. Passa não. Fundo. Ó, o moleque já falou que tem fundo. Tá fundo, tá fundo. Voltou base. Voltou base. Eita, porra. Olha o meu flash. Jesus, mano. Voltou base. Cadê? Tem ninguém aqui, cara. Boa, moleque. Galera, não esquece de deixar o seu like aí. Consegui fazer 14 barra 3. Subiu uma pancada aí, uma barra inteira, porque a primeira do dia é nós. Tamo junto. Eu tô em platina 4 porque eu parei de jogar ranked. Pode ver que eu joguei poucas partidas de ranked. Meu, cadê? Tá bom. Tá 2.06. E eu vou voltar com tudo aí pra gente pegar essa diamante aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky. Primeiro link na descrição.